Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Home Studio Livre TV. Todo o pessoal que acompanha o nosso trabalho aí pelas redes sociais também, que estão todas descritas aí embaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? Pessoal, vídeo rápido, tá? E nesse vídeo eu quero falar o seguinte. Bom, surgiu bastante perguntas, principalmente essas perguntas elas surgem quando, por exemplo, quando, por exemplo, a PreSonus, ela dá uma promoção do Studio One e o pessoal faz o quê? E o pessoal compra o Studio One e as versões do Studio One, ela vem com uma versão de Melodyne disponível, tá bom? E o que acontece? Qual que é a pergunta que fica? A pergunta que o pessoal pergunta muito pra mim em box é o seguinte. Gui, este Melodyne que veio no Studio One, ele abre em outras DAW? Ou seja, eu posso usar esta versão do Melodyne como VST, como plugin, em outras DAW? Então vamos lá. Sim, você pode usar, você pode usar, tá? Claro, vai ter um caso específico aqui que eu vou falar pra vocês, tá bom? Bom, seguinte, vamos lá. Então o que acontece? Das DAWs que eu tenho aqui, eu não vou falar das DAWs que eu não tenho, tá? Eu vou falar das DAWs que eu tenho, tá bom? Então o que acontece? Eu adquiro o Studio One, tá bom? Adquiri o Studio One, claro, em parceria, em parceria com algumas pessoas, tá? O Studio One, a Pressionos, ela te possibilita 5 licenças, ou seja, 5 pessoas podem comprar o Studio One e 5 pessoas podem utilizar. Aí tem uma particularidade. Este Melodyne que vem no Studio One pode ser usado por estas 5 pessoas? Aí que tá, galera. O que que acontece? O Melodyne, ele limita a licença apenas para 2 pessoas utilizar, tá bom? Então o que que acontece? Eu, por exemplo, eu utilizo o Melodyne na versão essencial, né? Que é a primeira versão mais básica e eu utilizo eu e mais uma pessoa. Então o que que acontece? Provavelmente as 5 pessoas que compartilharem a licença, só 2 conseguirão usar. Por quê? Porque isso já tem a ver com a própria Ceremony, tá? Que é a empresa que fabrica o Melodyne. Então eu acredito que eles, é algo limitado por eles, tá? Apesar do software vir ali quando você compra o Studio One, tá? Então até a gente tem que ficar ciente disso, tá bom? Outra pergunta que surge também. A questão do ARA, né? Que é aquele sistema, basicamente falando por cima assim, né? Aquele sistema dentro do Melodyne que ele faz essa integração direto com o software. Basicamente falando por cima, por exemplo, antes quando você tinha as versões do Melodyne mais antigo, o que que acontecia, né? Você pegava e fazia o seguinte, você tinha o áudio na track, tá? Você tinha o áudio na track, você tinha que carregar este áudio pra dentro do Melodyne, ou então tocar, né? Tocar a track, clicar em transferir, tá? Pra quê? Pra que o Melodyne reconhecesse ali. Então tinha que tocar toda a música pra que o Melodyne reconhecesse. E depois, então, você começa a fazer o processo de afinação. Já com o sistema ARA, não, tá? Com o sistema ARA, o que que acontece? A partir do momento que você, numa track de áudio ali, por exemplo, numa track de voz, né? Você insertou o Melodyne, o que vai acontecer? Ele vai dar aquele sinal de reloginho carregando, né? Fazendo a identificação do próprio áudio. E vai acontecer o seguinte, pronto, já vai estar ali pra você já começar a fazer a afinação. Muito legal. Agora, todas as DAWs tem essa questão de interação do Melodyne com o ARA? Não. As DAWs que eu tenho aqui, então vamos lá. Aqui eu tenho, claro, o Studio One. Aqui eu tenho o Reaper. Aqui eu tenho o Harrison Mixbus. E aqui eu tenho o KQ Audicionar, tá bom? Então o que acontece? Vamos explicar, então, como é cada uma. O Studio One tem essa interação Melodyne, essa interação ARA, tá bom? Então o Reaper também tem essa interação, tá bom? Agora o que acontece? O Sonar by BandLab, tá? Ele já não tem essa interação. Então, mas é impossibilidade de usar? Não. Ele tem... Quando você abre o plugin Melodyne dentro do Sonar by BandLab, o que vai acontecer? Ele vai aparecer lá a opção do lado esquerdo superior pra você apertar, tá bom? Apertando ali, vai fazer um processo como no processo antigo. Clicar em transferir, colocar pra tocar, ele vai reconhecer, tá? Mas funciona, beleza? Então é basicamente isso aí. Lembrando que se não me engano, não tenho certeza, mas eu acredito que algumas versões quando o Sonar era pago, quando você adquiria o Sonar, ele vinha com o Melodyne também, tá? Mas isso quando o Sonar tava pago, porque agora nesta versão gratuita não, tá bom? Então basicamente é isso. O que acontece, né, galera? É que existem algumas empresas que elas têm uma parceria específica com outras empresas desenvolvedoras, então acaba acontecendo isso. Por exemplo, o TH3 e alguns plugins do Sonar, eles acabam, por exemplo, funcionando no Sonar normal, mas quando você vai tentar abrir em outras DAW, ele acaba não abrindo, tá bom? Então, outra coisa, aqui no Home Studio eu tenho o Harrison Mixed Buzz, mas o que acontece? O Harrison Mixed Buzz, como o Harrison Mixed Buzz, ele não tá ainda implementado o lance da versão DSP-3, então vai acabar acontecendo o seguinte, você não vai acabar conseguindo abrir o Melodyne dentro do Harrison Mixed Buzz. Isso significa que o Harrison Mixed Buzz é ruim? Não. O Harrison Mixed Buzz é aquilo que eu sempre falo. É uma DAW muito dedicada pra você fazer o quê? Pra você fazer mixagem e masterização dentro dela, era muito forte nisso, tá bom? Então, ainda tem essa questão dentro do Harrison Mixed Buzz. O que eu posso dizer sobre o Pro Tools, não vou dizer por quê, porque eu não tenho a DAW aqui pra testar, eu não testei ali, eu gosto de falar das coisas que eu testei, então eu não testei ali se uma versão do Melodyne comprada, comprada no Studio One, por exemplo, abre no Pro Tools, mas eu acredito que deve abrir, né, gente? Com certeza se abriu nessas outras DAWs, DAWs abre no Pro Tools, provavelmente abre no Cubase também, beleza? Bom, é isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo todo do canal. Lembrando o seguinte, não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal, pra quê? Galera, pra você receber sempre as notificações, tá? De tudo aquilo que eu posto aqui pra vocês, tá bom? Então é isso daí, acredito que tá respondido a pergunta, tá? Então lembrando, abre sim, tá? Abre sim na DAW que eu testei aqui, abre no Reaper, tá bom? Abre no Sonar by BandLab também, tá? Eu acredito que abre nas outras DAWs aí, só tem essa exceção do Harrison Mixed Plus. Tá bom, galera? Conto com vocês, um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho